Estou aqui na praia agora, como pode ver. Este aqui é um dos lugares. Muitas pessoas vêm hospitais aqui. O povo, tudo mais, as pessoas aqui. Estou mostrando para vocês, né? Um lugar de turísticos para as pessoas. Como pode ver. Estou aqui, logo do Cota Sorriso. Cota Sorriso também está fazendo umas filmagens. Cota Sorriso, nós chegamos à praia. Quanto a gente dizer para as pessoas que vão ver nesse momento? É a praia do top. Do top do... Do top dos anos. Nós estamos fazendo Um lugar de mergulhar um pouco, né? Você também. Beleza, meu amigo. Não estamos aqui com a turística. Não estamos mostrando nas praias aqui. Não estamos dando um mergulho daqui a pouco aqui na praia, né?